Bom dia! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui meio rapidinho, nós já temos vídeos aqui no canal sobre doença renal, gato com problema renal, e eu sempre deixo todos os vídeos relacionados aqui no box de informações pra vocês verem depois. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que rola aí em alguns canais, em alguns lugares, sinceramente, gente, eu não tenho nem muita paciência de fazer esse tipo de vídeo, mas tá, vamos lá. Se é que ração causa doença renal em gato, que o gato vai ficar com um problema renal, ele não tinha nada, e daí ele vai ficar com um problema renal por causa da ração. Sim, falam isso. Então nós vamos conversar algumas questões sobre isso. Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que praticamente todos os gatos do mundo vão ter algum grau de problema renal ao longo da vida. Eu acho que é a doença mais comum que existe em gato. Então dificilmente um gato vai chegar, vamos dizer, aos 15 anos sem ter nada, nada, nada de problema renal. Alguma coisinha ele vai ter. Ele pode não precisar de tratamento nenhum, pode não precisar de ração renal, pode estar super bem, sabe? Mas se fizer um exame específico, a pessoa levar o gato no veterinário pra dar uma geral, assim, ver o que ele tem, não tem, como é que tá a situação do gato, e fizer um exame pra essa parte renal, vai ter alguma alteração, porque isso é normal. Com a idade, o gato fica com algum nível de problema renal. Alguns muito mais, né, ficam realmente com doença renal, precisam de tratamento, precisam de ração, precisam de um monte de coisa, e acabam até morrendo por causa de doença renal. Nós temos um vídeo bem específico sobre doença renal aqui no canal, que vai estar no box de informações. E outros simplesmente tem um leve probleminha, assim, só não tá mais tão bom como deveria ser, sabe? Mas tá ok, não tá afetando em nada a vida do gato. Mas tá ali, o probleminha tá ali. Então, isso é natural do gato ter com a idade. Outra coisa muito importante da gente entender, é que os gatos mais velhos, principalmente a partir dos 10 anos, eles não têm mais a mesma capacidade de digerir e de absorver, principalmente, a gordura e a proteína da ração, como um gato mais jovem. Então, nisso, muitas pessoas falam da ND, por exemplo. A ND Prime, que é uma ração, e a Biofresh também, né, porque a ND e a Biofresh, elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. A ND Prime e a Biofresh, elas são rações sem grãos e com bastante proteína, e proteína de alta qualidade. Então, o que que acontece? Pra um gato jovem, é ótimo, porque o gato não come grão, né? Tá super certo a ração não ter grão. Só como ela tem muita proteína, e proteína de muita qualidade, e como eu acabei de dizer, o gato com o passar da idade, ele acaba tendo mais dificuldade de digerir, sabe, de absorver tanto a gordura quanto a proteína, Então, uma ração, assim, muito forte, digamos assim, uma ração top, sabe, que tem muita proteína, e proteína que não digere tão facilmente, pode sobrecarregar o organismo do gato. Então, pro caso de um gato com mais de 10 anos, a partir de 10 anos, não é o ideal dar esse tipo de ração, porque vai fazer o organismo do gato trabalhar mais, sabe, ele vai sobrecarregar, de repente aquele probleminha ali, que já tava, né, o rim já não tá mais funcionando lá tão bem, ele vai ter que trabalhar muito mais pra conseguir digerir toda essa proteína. E não é por ser uma ração ruim, é exatamente ao contrário, é por ser uma ração muito boa, com muita proteína, com uma quantidade de gordura muito alta, é isso que faz a ração ser cara. Uma ração com bastante proteína de qualidade e com gordura, isso são ingredientes caros, então uma ração de alta qualidade tem bastante gordura e tem bastante proteína. Mas pro caso de um gato idoso, que já não funciona mais muito bem, pode sim acabar prejudicando. Mas como eu falei, não é a ração que vai causar o problema renal. O gato já está com um pouco de problema renal e a ração pode acabar forçando o corpo dele. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é que alguns gatos quase não tomam água. Eu nunca tive esse problema, nunca nem vi um gato que toma menos água do que deveria, mas eu sei pelos comentários que tem gente que diz que o gato não quer beber água de jeito nenhum. Isso sim é uma coisa que causa problema renal, isso causa problema renal de fato. O gato não toma água. Lá muito antigamente, quando o gato caçava, antes de existir a ração, o gato comia as presas e as presas tem a carne, tem as vísceras, tem toda aquela coisa e tem bastante líquido, naturalmente tem nas presas. Então os gatos sempre estavam, toda vez que eles comiam, eles acabavam ingerindo o líquido junto, porque faz parte do corpinho lá da presa. Não é o caso da ração seca. Tem a ração úmida, que são os sachês e os patês. Para gato que bebe menos água, é ainda mais importante dar sachê e patê. Sempre colocar um pouquinho de água a mais, dá uma misturadinha ali para a água pegar o gosto e serve. Aproveitar o momento, já que o objetivo de dar ração úmida é o gato beber mais água, então sempre coloque um pouquinho mais de água. Mas no caso da ração seca, ela não tem água assim desse jeito. Então o gato come a ração seca e bebe a água e tudo se equilibra. Mas se o gato realmente não bebe a água, isso sim vai se tornar um problema. Nós temos um vídeo aqui no canal com algumas dicas de como tentar fazer o gato beber mais água. Eu vou deixar também aqui no box de informações. Então para quem consegue separar, para quem só tem gatos mais velhos, eu sei que é muito difícil que nem eu aqui em casa. Eu tenho gatas com um ano e pouco, um ano e quatro meses, até gatas de 12, 13 anos. Então como a gente vai separar? Não dá, a gente tem que escolher uma ração ali no meio termo. Eu no momento estou dando a persa, da royal, todos gostam, todos se dão bem com essa ração. Então a gente tem que escolher uma ração de boa qualidade, sempre super prêmio, ou pelo menos prêmio especial, qualquer outra é ruim e que dê certo para todos os gatos. Mas quem tiver apenas gatos mais velhos é bem, bem interessante mesmo da ração específica para a idade. Algumas marcas têm rações a partir, gato a partir dos 7 anos, tem a partir dos 10 anos, dos 12 anos. A royal eu sei que tem várias divisões de idade. Então quem puder dar específico para a idade do gato, caso todos estejam mais ou menos ali naquela mesma idade, digamos assim, tem um gato de 7 anos, outro de 10 anos, dê a partir dos 7 anos. Não precisa comprar uma de 7 e outra de 10, entende? Mas se não tem nenhum filhotinho, vamos dizer, de 2 anos, todos já estão com uma idade mais além, compre uma ração para gato mais idoso ou com idade mais avançada. Eu até fiz uma anotação aqui sobre as rações mais específicas, assim, para gatos de mais idade. Elas têm mais ômega 3, têm antioxidantes e muitas têm menos caloria, porque às vezes o metabolismo, na verdade sempre o metabolismo vai estar um pouco mais reduzido, se mexem menos, alguns gatos podem acabar engordando, mas na verdade isso a gente tem que ter muito cuidado, porque alguns gatos mais velhos acabam emagrecendo, então tem que ter um pouco de cuidado com essa questão da caloria. E elas têm a quantidade de fósforo reduzida justamente para cuidar da saúde urinária e renal. Então quem pode dar ração específica para gato mais velho é melhor. Naquele vídeo da doença renal eu falei sobre várias coisas que podem causar a doença renal. Então vocês deem uma olhada lá. Então não, essa história de que a ração causa problema renal no gato, isso não existe. Isso não existe. O que pode acontecer é o gato já ter um problema renal. Nós temos a doença PKD também, que é dos rins policísticos, que é uma doença que o gato já nasce com essa doença. Nós temos um vídeo muito, 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 muito antigo aqui no canal, eu posso deixar, posso deixar aqui no box de informações para vocês verem, que eu falei sobre essa doença, mas essa doença, o gato já nasce com essa doença. Então é certo que ele vai ter problema renal. Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas meu gato tem só 4, 5 anos e já está muito mal. Talvez seja essa doença. Então existem várias causas para a doença renal. E não, a ração de qualidade não é uma delas. Espero ter esclarecido as dúvidas. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.